Salve fia, salve fio, aqui quem vos fala é o preto véio, pai Joaquim de Aruanda. Sunse não deve chorar porque não conseguiu realizar o que pediu, sabe fia, sabe fio. Às vezes não conseguimos as coisas que tanto queremos, porque lá na frente coisas muito melhores vão chegar. Sunse não deve pensar que a sua fé é pequena, que o seu esforço não foi o suficiente. Acha mesmo que um não vai fazer você desistir? Eu torço e ajudo que não desista. Sunse também muitas vezes é responsável por falar de seus projetos, das suas vidas por aí, não é não fia? Minha, calma, amansa-se seu coração, fia, e fio, amansa-se seu coração, minha fia. Sua língua deve ficar dentro da boca e não correndo pelo mundo. Ninguém deve colocar o zóio na conquista. Sunse deve manter o silêncio. Depois, Sunse revela quando tiver tudo certo. Vá procurar o emprego, Sunse conta. Vá noivar, Sunse conta. Vá viajar, Sunse conta. Poxa vida, tudo Sunse conta. Tudo fala, mas é o porquê. Daí, as coisas não acontecem e a culpa é de religião, a fé e assim por diante. Não confie em gente só porque usa o branco. Cuidado, fio. O branco que não é bem cuidado suja. Cuidado, fio. Há muitos lobos em pele de cordeiro, sorrindo na sua frente, mas olhar de demônio nas suas pelas costas. Tem gente que sente na mesa com Sunse. Sunse sai e fala mal. Muitos dizem que são sinceros. Mentira, fio. São é do maligno. O maligno que se faz de verdade, mas se engana as almas puras. Vigia, fio. Vigia, fio. Eu te abençoo com a força da bengala. Três vezes aqui na terra que bato. Eu te abençoo com a força do meu cachimbo. Sete vezes quando solto a fumaça. Que Pai Oxalá te cubra e te guarde do mal. Não desista da sua fé. A sua fé te brinda. Te protege de muitas coisas que Sunse nem imagina, fio. A gente anda pelo esse mundo e vê tudo o que acontece. Então, esse nego véio mais uma vez vos fala. Guarde a língua dentro da boca. Não conte seus planos de vida para ninguém, fio. Porque a inveja, como esse nego véio já disse algumas vezes, é a pior macumba que existe. Depois que as coisas acontecerem, pode falar, fio. Mas antes, não fale para ninguém dos seus projetos, da sua vida, dos seus amores, das suas viagens, dos seus patacos e assim por diante. Tá bom, fio? Tá bom, fio? Que nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe, hoje e sempre, nas forças da falange dos peitos velhos. Axé. Quem, qual?